Este acidente foi registrado na manhã de sábado na PR-280 entre Pato Branco e Vitorino. O veículo Outlander da Mitsubishi, conduzido por uma mulher de São Lourenço do Oeste, acabou capotando. Apesar da gravidade do acidente, que gerou danos materiais de grande monta no veículo, segundo o sargento da Silva, do Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência, a condutora estava bem quando foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A hora que nós chegamos aqui, ela estava consciente, orientada, como eu falei anteriormente, mas não estava presa nas ferragens. Só foi imobilizado na tábua, retirada do local, já na tábua, como manda o protocolo do atendimento de APH, e aí conduzido ao pronto-socorro médico. É o quarto acidente da rodovia, só hoje. Nos dias de chuva, a gente pede que os motoristas redobrem a atenção, a pista fica lisa, se perde um pouco da visibilidade, perde um pouco do time, do tempo da resposta. Então você tem que diminuir a velocidade, respeitar a sinalização e respeitar o outro motorista que também está usando a BR.